Fazer o gol de empate, os gols feitos pelos times modificaram o comportamento de ambos no jogo. E o jogo cresceu em qualidade, em movimentação, porque era um jogo que a tônica era marcar. Claro, o Curitiba precisava vencer. Tomar um gol de saída foi danoso. Empatar em seguida foi sensacional para o Curitiba. O Atlético acusou um pouco mais o gol de empate do Curitiba, mas não deixou de duelar com o Curitiba e o jogo cresceu. Pedro, a expectativa de vocês era única pela vitória, porque para vocês nem um empate servia no jogo, apesar de ser um clássico onde todas as coisas podem acontecer, né? Acho que sim, a gente encarou essa partida como uma decisão. Acho que a semana, como o Ney falou, foi muito bem trabalhada. Acho que a gente até concentrou um dia antes para a partida. E além da questão da tabela do campeonato, que a gente precisava da vitória, acho que entrou a questão do centenário também, né? Acho que esse ano a gente não conseguiu nenhum título aí. Pelo menos sai sem perder a atletiva, né? É, e justamente isso, né? Acho que na nossa cabeça essa atletiva seria fundamental, já que os quatro atletivas aí a gente conseguiu vencer dois e empatar os outros dois, né? Então, pelo menos nos atletivas a gente, nesse ano aí, deu de presente para a torcida aí nessas vitórias. O jogo para você, como é que foi? Qual a análise que você fez lá dentro do campo e tal? Onde que foi o mais difícil de conseguir encontrar os caminhos para chegar a esses três gols? O jogo atlético também, em determinados momentos, acabou talvez jogando melhor em alguma parte do jogo que vocês? Como é que você analisa a partida? Não, acho que a gente foi superior o jogo inteiro, né? Acho que até quando estavam com um número igual de jogadores no campo, já no primeiro tempo a gente pressionou muito mais eles, né? É claro que no clássico a marcação, como falaram até, é o ponto principal, né? As duas equipes ali marcando bem, mas acho que a gente atacou mais. Já no segundo tempo, com um homem a mais, a gente pressionou. Então, infelizmente, ali demos um espaço para o Paulo Baier ali, ele... Não dá para dar, né? Para ele, não tem jeito. Não, justamente, a gente havia conversado, mas fora isso, acho que o Atlético não chegou muito, não ofereceu perigo e acho que a vitória foi ainda emocionante aí, foi um presente para a torcida aí. Aliás, a torcida fez um belíssimo espetáculo antes do jogo, né? Mais uma vez, né? Eles compareceram e quando a torcida vai para apoiar, vai para incentivar a equipe, a gente, dentro de campo, procura dar o melhor, né? E retribuir tudo isso. Hoje a gente foi feliz aí nessa vitória indiscutível. Bom, sobre os... Acho que a vitória, os números mostram que a vitória do Curitiba é incontestável, né? O número de escanteios que o Curitiba teve foi infinitamente superior ao número que o Atlético teve. As defesas que o Galato fez foram bem maiores e mais difíceis do que as defesas do Edson Bastos. E os números de chegadas do Atlético. O Atlético chegou nas duas vezes que fez o gol e no chute, no primeiro tempo, do Alisson, que foi o primeiro lance de perigo da partida. Não chegou mais. Essa foi a defesa que o Edson fez no jogo. Foi a defesa que o Edson fez no jogo inteiro. E o Galato foi um destaque. Ele fez pelo menos umas três defesas boas. Uma no chão, com o chute do Luciano Amaral. O cabeceio que ia na furtira. Ele fez uma defesa maravilhosa. O Edson fez um bom jogo, né, Silvio? É. E o... Mas o joga... Quem joga? Quem está no jogo sabe como é que o sintoma do jogo está funcionando, né? Mesmo com o jogador a menos, o Curitiba tinha a noção de que o Atlético encostando o Paulo Baer, o Marcinho, chegando pelos lados do campo, mesmo com a ausência do Alexandro, mas com o Wesley por ali, o Valencia, o Rafael Miranda fez uma grande partida de novo. É um jogador discreto, mas que funciona muito bem. Tem muita dificuldade no passe, é verdade. Mas preenche bem os espaços. O Ney jogando muito para o lado direito, embora deixando o costado dele descoberto. Mas trabalhou a bola e a bola chegou. No passe final do Paulo Baer é sempre um risco. Eu não sei se o Pedro tem essa mesma impressão, mas acho que as alterações, as mudanças que o Ney Franco propôs para o jogo deram mais certo do que as modificações que o Lopes tentou com o seu time. Acho que as mudanças que o Ney fez deixaram o time do Curitiba até mais ofensivo ainda do que estava em determinado momento do jogo, né Pedro? Acho que é uma característica que o Ney tem tido aqui no Curitiba. Acho que praticamente todas as alterações são para deixar o time mais ofensivo. E principalmente hoje, que a gente precisava da vitória. Eles com o homem a menos ali, acho que ele mexeu bem. Até o Donizete saiu ali meio que sentindo, mas o Márcio entrou bem ali pela direita. Até sofreu a falta do gol, a expulsão foi em cima dele. Então acho que o Ney, mais uma vez, colaborou bastante para a nossa vitória.